Ampliando um pouco o comentário do Pelé, isso é generalizado. Eu já atendi gente que faz esporte de alto desempenho e isso é um consenso. Porque depois de um certo nível, o que acontece é o medo de não ganhar. Não é mais o desejo de ganhar. É o medo de que alguém vai se machucar, de que alguém vai encerrar a carreira, de que o técnico vai ser demitido, de que a sua família vai ser atingida porque você, sei lá, não jogou bem. Você entra numa outra gramática que, no fundo, reflete muito das nossas conflitivas sociais. Ou seja, em vez de, vamos dizer assim, ter um parâmetro mais ou menos realístico, você inicia um trajeto de heroísmo em que nunca é suficiente e que, por outro lado, acaba não fazendo a sua parte naquilo que a gente considera muito importante para a vida subjetiva do atleta, mas também para a vida subjetiva de quem vai cuidar da sua saúde. Tem gente que cuida da saúde como um policial, que cuida da sua saúde à base de controle, à base de violência contra si, à base de temor contra si, à base de, ufa, que alívio, não subi na balança, não ganhei peso. Isso reflete, no fundo, uma relação de violência consigo. Não é uma relação de cuidado consigo. É quando você chega no, ufa, alívio, porque ninguém vai me bater. Não é o, ufa, vou comemorar. A verdadeira comemoração, como você estava colocando aí, a partir desse vídeo, ela envolve o pagamento de uma dívida simbólica. A ideia de que tudo que a gente conquista, de alguma forma, está referido àqueles todos que tornaram possível essa conquista acontecer. E muitos jogadores de futebol, a gente diz, ah, as entrevistas são todas iguais, etc. Eles falam exatamente isso, às vezes de uma forma simplificada, mas é o grupo, é Deus, é a família, é... Eu quero agradecer. Por quê? Porque é um peso muito grande você conseguir comemorar aquilo e reconhecer a sua parte, a parte do outro, e como isso é parte de um processo. Que um dia você vai parar de jogar, que você não é o melhor, você só está naquele momento, naquele lugar. E esse é um processo que deveria fazer história. É assim, comemorar vem de memento, vem de memória. Vem de você poder se contentar com o passado e com o futuro que se apresenta naquele momento presente em que a gente lembra, a gente faz lembrança. No fundo, o beritocrático ególatra, percebe, ele nunca tem história, só vale o último capítulo, só vale a última conquista. Ah, não, você ganhou no ano passado, não importa, nós queremos esse ano de novo. E é assim que se comportam as torcidas que vão se matar nos encontros da metrô, que vão praticar violência de massa, e que vão popularizar esse infortúnio que a gente também vê acontecer em torno do esporte. que vão ser o seguinte. Não, não importa. Não, não importa. Não, não importa. Obrigado.